Abraçando uma estatua de sal no meu jardim Batendo nas portas do inferno que espera por mim Andando sobre um mar de lágrimas que não tem fim Eu nunca achei que pudesse terminar tão rápido assim Apocalipse agora, ninguém vai ficar de fora Apocalipse agora, falta pouco, não demora Apocalipse agora, ninguém vai ficar de fora Apocalipse agora, falta pouco, não demora Dormindo no ninho de cobras eu não tenho medo Dançando numa cova rasa até de manhã cedo Jogando uma pá de cal nos meus segredos Agora é tarde demais Lá se vão meus anéis e também os meus dedos Apocalipse agora, ninguém vai ficar de fora Apocalipse agora, falta pouco, não demora Apocalipse agora, ninguém vai ficar de fora Apocalipse agora, falta pouco, não demora Não perca seu tempo pensando Veja as cores das bandeiras tremendo Corações de pedra e nervos de aço Todos marchando no mesmo passo Apocalipse agora, ninguém vai ficar de fora Apocalipse agora, falta pouco, não demora Apocalipse agora, ninguém vai ficar de fora Apocalipse agora, finalmente chegou a hora Apocalipse agora, falta pouco, não demora Apocalipse agora, bastão logo, não demora Apocalipse agora,responsal低 Thursday Apocalipse agora, basta pouco, não demora